Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre uma reportagem que eu li, inclusive, num wall falando sobre namoro sem toque e sem beijo, somente depois do casamento Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, né, em box de informação, vários links, sendo que um deles aí é o pompoarismo para você ter uma vagina bem fortificada, inclusive o pompoarismo é bom porque ajuda a prevenir coisas como, por exemplo, incontinência urinária Enfim, vai lá ver porque tá muito legal Essa reportagem falava de algumas pessoas que optam por não beijar antes do casamento, não tocar o parceiro não ter nenhum tipo de contato físico, somente conversas, trocas de ideias e tudo mais Eu acho interessante a gente conversar sobre isso, porque já que eu aqui nesse canal falei sobre todas as formas possíveis e imagináveis de se relacionar Já falei sobre relacionamento demissexual, digissexual, enfim, a gente tem que estar aberto aí às diferentes possibilidades E saber que inclusive essa é uma das possibilidades de se relacionar, né Quando a gente fala de relacionamento, não existe certo ou errado, existe o que o casal consente, né Se está aí em concordância, os dois em harmonia, de ter esse tipo de relacionamento Eu acho válido, porque o que importa é o que eles desejam, né O que cada casal aí entende como uma configuração ideal para o seu relacionamento Esse tipo de relacionamento está muito ligado a algumas correntes religiosas, né Eu já até conversei aqui sobre o escolher esperar Só que não necessariamente a pessoa que escolhe esperar não tem nenhum contato em termos de beijo e tal Tem uns que beijam mesmo Só não pode, no caso, o sexo, né Mas nesse caso específico desse casal eles falaram como que é o relacionamento deles Sem beijo, sem toque, somente com conversa E uma das coisas que foi apontada é a questão de conhecer o outro Como eles não ficam nessa intimidade e tal Eles conversam muito mais e tem essa possibilidade de conhecer muito mais o outro O que é uma possibilidade dentro de um relacionamento Mabes, você beijou antes de casar? Namoro da roça é assim, a vó da gente senta no meio, a gente lá na ponta e o namorado do outro lado, entendeu Num banco grande assim, que é esse banco de tábua, entendeu, da roça E a vó fica perguntando o que é, o que é Mas não rolou beijinho com o Pax? Não rolou beijinho? Só no rosto Só no rosto? Incrível, é incrível É claro que esse tipo de relacionamento é muito comum Era muito comum no passado, né Onde as pessoas tinham... Era um outro estilo de vida Hoje é até difícil a gente pensar um relacionamento sem beijo Porque o beijo ele diz muito, né Sobre inclusive a continuidade do relacionamento Imagina, você fica com uma pessoa se relacionando Não beija e depois casa E nem o beijo é bom É claro que eu não tô falando que não estou julgando essas pessoas que fazem isso Eu respeito, como disse, todas as formas, todas as possibilidades de amor, né Existem inúmeras formas, existe muita diversidade Mas é um pouco difícil de entender Porque eu acho que um beijo, né É importante você saber se tem aquela harmonia Se se encaixa, essa é a palavra Encaixa Porque a coisa tem que encaixar também Fisicamente Porque é importante você ter É... Né, uma química, né Não basta as ideias se baterem Mas aí o resto não bate Não vai dar certo Porque aí serão amigos, né E não namorados, amantes Enfim Mas é interessante a gente saber Que existem outras formas de se relacionar, né E a gente respeitar Eu sempre falo aqui que o respeito Acima de tudo É o que deve imperar, né Porque quando a gente respeita outras formas de vida Outras formas de desejo Porque o desejo ele não é algo uniforme Ele é algo multiforme Assim como a libido Ela tem diferentes possibilidades É muito plástico, né Existe uma plasticidade muito grande Quando a gente fala em desejo Impulsão Em libido Enfim, é importante a gente respeitar Mas se você é de casa Você namoraria sem beijo? Me deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não se inscreve Deixa o gostei pra mim aqui embaixo Isso é mega importante Para o conhecimento do meu canal Aqui no YouTube Tem aquele botão Que você falou por aqui Inscrever-se Apenas um clique Você já estará inscrito Siga lá nas redes sociais Eu vou ficar feliz de ter você comigo Um beijão Mas um beijão bem grande Nesse seu coração gigante Fiquem na paz E até a próxima Tchau Tchau